Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, a Cacau, para mais um vlogzinho. Hoje eu estou no Coniland, para quem não conhece, Coniland é um parque de diversões que tem aqui na Suíça, no Cantão Zangalo, eu acho que isso aqui é o Cantão Zangalo, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Vou aproveitar que o marido está para lá com as crianças e aproveitar também que o parque está relativamente ainda vazio para mostrar um pouquinho para vocês Aqui tem muitos brinquedos, animais, ali estão os flamingos, não sei se vocês conseguem ver os flamingos, os peixes aí embaixo, vocês conseguem ver? Os peixes, cada peixão lindo, eu acabei de comer porque eu já cheguei aqui varada de fome, e comi uma saladinha, estou tomando meu caprisona, vou andar com vocês um pouquinho para mostrar, tá? Aqui é o restaurante, onde eu acabei de comer minha saladinha, vou passar por aqui mesmo, por essa ponte de madeira, deixa eu mostrar para vocês. aqui é um parquezinho, digamos assim, mais inofensivo, mas tem alguns brinquedos radicais, tá? Isso aqui é novo, ó, isso aqui é novo, opa, ó, bem alto, são poucos os brinquedos radicais que tem, mas tem alguns, tem a cobra lá atrás, que daqui a pouco eu mostro para vocês quando ela partir de novo, que eu fui uma vez, passei três dias mal, e nunca mais quis saber, desculpem aí se balançar, mas é porque a ponte é daquelas, tipo, aquelas que chacoalham, gente, vou ficar chacoalhando aqui com vocês um pouco, eu vou fazer esse vlog agora de uma vez, antes que a minha bateria acabe, porque como eu já soltei um vídeo hoje, hoje é domingo, é, eu recebo muitos e-mails, né? Então acaba a bateria. Aqui estão as araras, as araras, não sei se vocês estão vendo, eu comecei o vlog errado, eu devia ter colocado a câmera frontal, as araras, eu confesso que eu não curto muito esse negócio dos bichinhos ficarem aí servindo de palhacinhos para o povo, ainda bem que os golfinhos foram retirados, vou tentar mostrar os flamingos para vocês agora melhor. eu acho tão lindo, muito lindo. Olha lá esse. Legal, né? Não é uma Disney não, mas dá para se divertir um pouquinho. Ó, o sol da cobra já vai se descer, ó. Se preparando. Eles vão subir até ele. Gente, eu fui uma vez, eu passei três dias, vou subindo ali, depois eu mostro, que vai demorar um bocadinho, ainda bom que eu vou ter uma posição melhor. Esse povo gosta de uma brincadeira radical, cacau paga pau. Ó, e lá, é rápido, eles já vão voltar. Eles já vão voltar, vamos esperar eles voltarem. cadê, gente? Eu tô perdida com essa posição dessa câmera. Já voltou. Tô mal posicionada. Depois eu mostro para vocês. aqui onde eu vou mostrar para vocês, é onde ficavam os leões marinhos e as focas antigamente. Só que não ficam mais aqui, eles foram transferidos para onde era o lugar, a laguna dos golfinhos. eles não estão mais aqui. Vou lá mostrar para vocês onde que eles estão agora. É bem legal, tem a arquibancada, o pessoal. Provavelmente vão colocar outras atrações aqui. fazer esse vlog Rapidex, para depois eu ir curtir com o marido, gente. Vocês desculpem, sei que vocês gostam de ver, mas meu marido fica incomodado, tá? Olha que lindo. Uh! O marido já está me procurando, mandando mensagem. Olha que lindo. É um corredor. de pinheiros. Ali, olha, é o Parque dos Dinossauros. É bem legal. É uma das atrações que o Pedro mais gosta. A gente entra num jipe, cada um recebe uma pistola e a gente tem que guerrear com os dinossauros. É bem legal. Pena que eu não vou poder mostrar para vocês, porque o marido já está ficando incomodado. Aqui é onde era a laguna dos golfinhos, que eu falei, que agora acabou, não pode mais ter golfinho. Eles foram recolhidos, porque parece que morreu dois, se eu não me engano. e agora, segundo o meu marido, aqui agora é o lugar onde as focas e os leões marinhos fazem o show. É muito lindo. E aqui atrás são as arquibancadas. É muito legal. E aquele pessoal que vocês estão vendo ali, olha. Ah, vou mostrar em tempo real. Olha que legal. Vou mostrar para vocês. Esse brinquedo é novo. A última vez que eu estive aqui, o ano passado, ele ainda não existia. Ui, vou perder. Deixa eu correr. Estão vendo? Ah, meu Deus. Eu acho que eu estou de novo mal posicionada, né? Ah, eu juro que um dia eu aprendo a fazer vlog para vocês, tá, gente? O pessoal está na fila, esperando para o próximo. Vamos ficar esperando eles voltarem? Está voltando. Já vêm eles. Não é radical, é um brinquedinho inocente. Dá uma pequena radicalizada ali. As portas fecham, provavelmente eles ficam no escuro. E parece que não é nada assustador. Vixe, Maria, vem logo. Deve acontecer alguma coisa lá dentro. Há portas fechadas. Bom, enfim, vou ficar esperando não, gente. Senão esse vlog vai durar uma hora. Uma hora. Ô, mineiro! Uma hora. Acabei de ver que tem um outro brinquedo ali que eu não conhecia ainda. É, em um ano eles fizeram muitas mudanças. Gente, desculpa, viu? Estou ficando... Eu nunca fiz vlog assim. Estou meio perdida. E deve estar balançando para caramba, né? Vocês ignorem aí, tá? Se eu ver que não ficou bom, eu nem posto. Está vendo aquele brinquedo ali, ó? Olha como é alto. Eu não conhecia também, viu, gente? É novo. Aliás, eu nem vi ainda o que ele faz. Vou prestar atenção. Eu acabei de chegar. A varada de fome. Saí correndo para comer. Não trouxe o meu tripézinho. Estou tendo que segurar o iPhone com a mão. Dói meu braço. Mas eu queria muito mostrar para vocês o Cunilang. Não, gente. Isso aqui é a cobra. Não tem nada de novo, não. É a cobra. Aqui é o Vaseban. Eu não sei como fala em português. Mas é um dos brinquedos. É o único que eu vou. Olha, eles vão descer, gente. Estão se preparando. Vamos ver junto? É muito rápido. Eles vão até lá em cima. Vou tentar acompanhar, viu? É, só de ver, eu passo mal. Vamos ali na frente, que eu quero mostrar para vocês. Um negocinho. Aqui tem o Space Trip e um parquinho, para as crianças brincarem. Ali é o Space Trip. Aí tem sempre muita coisa com água, para as crianças se refrescarem no calorzão. E ali é o parquinho, que o Pedro também adora. Eu vou mostrar aqui um brinquedo relativamente novo. Se eu não me engano, só tem três anos. Dois ou três anos que eles fizeram. É... Alguma coisa de pirata. Tanto quem fica fora, quanto quem está dentro do barquinho de pirata. Pode jogar água em quem está dentro do barco. E quem está dentro do barco, pode jogar água em quem está fora. É muito legal. Ó. Vou mostrar para vocês ali na frente. Tem tipo uma prainha. Já que é barco de pirata, né? Todo mundo olhando para a minha cara, gente. Pensando, o que essa doida está fazendo? E eu estou ficando cada dia mais sem vergonha. Eu perdi metade da timidez. Vou mostrar aqui para vocês. É legal. Dias muito quentes, como hoje, é maravilhoso. Ó. Muita água para refrescar. Vou mostrar a prainha. E depois... A gente vai andando junto para lá, para vocês irem vendo. Aí tem trenzinho. Tem o teatro, que é um dos que eu mais gosto. Aqui tem essa prainha, ó. Para as crianças se refrescarem. Com aquele tobogãzinho ali para os menorzinhos. Deixa eu ver se eu pego um panorama, assim, ó. Deixa eu ver. Eu vou ganhar água. Olha, ele vai me espirrar a água. Brinquedinha inocente, mas divertida. Criançada, adora ir com os pais. O Pedro e o Lucas adoram. Desculpa, gente. Estou tomando isso aqui porque eu estava com sede. Mas já acabou. Estou procurando uma lata de lixo. É legal. Se você mora na Suíça e ainda não conhece. Olha, gente, que coisa mais linda. A louca sai de casa, mas não esquece o jardim. Olha que coisa linda, gente. Um mosaico gigante. Vou mostrar os outros também. Olha aqui, que coisa linda. Lindo, né? Olha que lindo. Bom, não sei se eu tenho como ir por aqui. Vou descobrir. Cresceu muito aqui, viu, gente? Até 5, 6 anos atrás não era... Não, não tem jeito de passar por aqui. Até 5, 6 anos atrás, eu diria até 10 anos atrás, não tinha esse monte de atração, não. Está crescendo aos poucos. Tem bar, tem bar, tem restaurante, tem pizzaria, tem café. Brinquedos para desde os mais pequenininhos, até para os adultos, né? Como essa cobra louca aí. Eu não gosto. Eu não gosto, eu passo mal. Eu não joio estômago. Achei uma lata de lixo. Tem sorvete, tem carrinho, tromba-tromba. Eu estou com 16 minutos de vlog. Opa! Eu vou gravar mais aí. Ó, meu marido está ali comprando sorvete com as crianças. Achei, meu povo. Fala oi, pessoal. O marido já virou as costas, gente. Bom, então eu vou andar ali para baixo para mostrar para o pessoal mais um pouquinho. Olha o tamanho. Um sorvetinho básico, bem pequenininho. Bem pequenininho? Pequenininho o sorvete do Lucas, gente. Só para refrescar um pouquinho. Bom, eu vou descer aqui com vocês. Só porque eu quero mostrar uma coisinha ali que eu gosto de fazer. Porque é de atirar. E conforme você atira e acerta o alvo, o boneco levanta. E quem estiver te assistindo de camarote, toma água na cara. E eu adoro. Perdi de novo. Cacau vai aprender a fazer vlog. Dezessete minutos. Vinte eu paro, tá, gente? É aqui, ó. Isso que eu quero mostrar para vocês. Você pega a pistola, que é uma espingarda, e conforme você acerta o alvo, espirra água. E normalmente fica todo mundo atrás olhando para a gente que está atirando, porque eles querem ver se a gente é bom de mira. Só que muita gente ainda não sabe que quando acerta a mira, o boneco levanta e atira água. Aí o pessoal fica todo molhado, você vê. Eu adoro, eu adoro. Uma sacanagem, né? Eu falo para vocês que eu não sou aquele post de seriedade que vocês veem no vídeo. Vocês não acreditam? Eu adoro. Uma sacanagem. Aí eu vou parar o vlog por aqui, então, que eu já encontrei minha família. Ali tem brinquedinhos inocentes para crianças menorzinhas. O bate-bate está lá embaixo. Aqui tem os elefantinhos para os pequenininhos. Tem quiosquezinho para tomar doce. Desculpa eu ter com a mão na frente da câmera. A pessoa não está acostumada a segurar o telefone assim. E tem um teatro. Tá bom, eu vou terminar mostrando lá o lugar do teatro. Do teatro das araras e dos papagaios. E tem um papagaio que chama Pedro. E o Pedro é apaixonado só porque o papagaio tem o mesmo nome dele. E o papagaio é super inteligente. Ele fala que o papagaio é inteligente igual ele. Está fechado, porque agora não é a hora de show ainda. Mas é aqui que acontece. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se der, na hora do show eu gravo, tá? Para vocês conhecerem o Pedro. Ele é lindo e ele é super inteligente. Ele anda de patinete, ele anda de patins, ele dirige carro, abastece o carro. Enfim, é uma fofura. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Então, agora eu vou lá ficar com a minha família. Eu queria só ter mostrado para vocês onde que eu estou e fazendo o que hoje no domingo. Principalmente para vocês que estão na Suíça e que provavelmente ainda não conheçam esse lugar. Pelo menos meu marido não conhecia. Meu marido conheceu isso aqui através de mim. Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.